A gente começa a edição de hoje falando de um grave acidente que aconteceu na BR-259 em Governador Valadares, entre a cidade e o distrito de São Vítor. A gente vê imagens recuperadas há pouco. Nossa equipe de reportagem está no local, Roberto Tomás e Hector Nascimento. E a gente mostra aí os estragos desse acidente entre uma carreta baú e também um carro de passeio. As informações que chegaram até o Departamento de Jornalismo da TV Leste é que uma vítima fatal nesse acidente é um homem que dirigia o carro de passeio. Ainda não se sabe as causas dessa batida. A gente vê imagens do carro que ficou completamente destruído. Esse carro que era dirigido pelo homem que morreu. Agora, olha só a frente da carreta. A frente da carreta totalmente destruída. Provavelmente um homem que aparece em outro vídeo, um homem que aparece em outro vídeo sentado do lado da cabine, às margens da rodovia. Não se sabe ainda se ele é o motorista, se é o caminhoneiro, que provavelmente teve ferimentos ou alguns arranhões por esse susto tremendo causado nesse acidente, infelizmente uma vítima fatal. Lembrando que a nossa equipe está no local e amanhã, no Balanço Geral, com o Nicomete Felício, a reportagem completa de mais um acidente na região. Detalhe, uma informação curiosa, é que esse caso de hoje, esse acidente de hoje, aconteceu praticamente no mesmo local de um acidente, cerca de 15 dias atrás, onde um senhor, que era da cidade de Aimorés, também perdeu a vida em um acidente fatal.